Vídeo novo no canal, graças a Insider. E hoje, aqui no Clube Barbixas, pra falar de um case de sucesso, fica até o final do vídeo. Bom, vamos lá, agora é o jogo do pivô. Quem joga? Andy e Elidio. Quem são esses dois? Ah, são vocês? Olha só, o negócio é o seguinte, vou resumir a explicação. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses dois, porque eles vão fazer uma cena curta, mas depois um deles vai ter que repetir tudo o que fez. Uma profissão, uma profissão. Então, vou lá, eu quero uma história breve de vocês. Açougueira, o jogo do pivô, valendo. Eu vou querer a fraldinha. Quanto dessa vez? Porque toda vez você muda a pesagem. Não, uns 800 gramas. 800? Ui, claro. Pronto. Ai, maravilha, maravilha. Posso embalar? Embrulha. Estão me esperando. Churrasco? Não, velório. Bom, muito bem, muito bem. Até aí nós entendemos essa cena. O Andy pode ser o pivô. O Andy pode ser o pivô e o Elidio descansa um pouco. E a partir de agora, de você, querido, eu espero a mesma cena, as mesmas falas. E os coleguinhas vão poder participar agora com uma nova história. Mas o Andy vai ter que repetir tudo o que ele fez até agora. Você lembra de tudo que você fez? Não. Vamos lá, Dani, vamos lá, se aventurar, vai ou não? Valendo! Vou buscar meu filho aqui no berçário. Acabou de nascer. Quanto? Ele tem um pesinho desse tamanho, assim, ó. 800 graus? É isso aí nasceu prematuro, né, coitado? 800 mesmo? Exatamente, 800 mesmo. Ai, que gracinha. Não, não, eu vou levar esse mesmo. Eu gostei mais do outro, mas eu vou levar esse filho aqui. Posso embrulhar? Pelo amor de Deus, minha mulher vai adorar ele receber embrulhadinho na fralda. Ai, que gracinha. É churrasco? É... É baby beef. Eu quero o Gustavo nessa cena, vamos lá, Gustavo, tudo diferente, valendo! Doutor, eu na verdade sinto que tô precisando um pouco mais de mamas. Quanto? Eu tenho 3 mil reais, dá pra quanto? 800 gramas. Ai, vou ficar muito teta, não? É, que às vezes fica mudando... Tá bom, é, muda pra cá, muda pra lá, pode ser. Posso embrulhar? Ah, não, vai direto, embrulha, embrulha o boto. Embrulha, eu desembrulho, blá, 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 blá... Nossa! Churrasco? Não, mas vamos comer. Muito bom, muito bom, muito bom. Qual que é o case de sucesso que a gente vai falar hoje? Eu não sei, o Andy falou que era ele. O Andy você não troca de roupa faz tempo. Exato. O que você não troca de roupa? Eu tenho mais o que fazer, Daniel, a Insider permite isso. Eu tenho um clube de comédia, a gente tem um espetáculo que roda o Brasil. Você acha que eu vou ficar me preocupando com aquele esquerda-direita na frente do armário? Tipo, ai, o que eu vou escolher, o que eu vou escolher? Eu não perco tempo com isso. Eu uso a Tech T-Shirt da Insider. Ela não desbota, ela é anti-odor, ela dificulta o amassamento. Então, pra quê? Nosso cupom pra você comprar um kit, pra você ter várias Tech T-Shirts, tá aqui embaixo, o link tá na descrição. Barbixas, você tem 12% de desconto. E porque é um kit, é desconto sobre desconto, porque você tá comprando um kit, tá pagando mais barato. Saiu um estudo. Quanto tempo as pessoas perdem escolhendo roupa no armário? As pessoas perdem cerca de 27 dias somando todos os minutos, que elas passam na frente do armário só pra... Ai, quem será que eu vou escolher? Escolher Insider! De onde saiu esse estudo aí, cara? Da minha cabeça. Entendi.